Música Havendo coro regimental, declaro aberto a primeira reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero cumprimentar os presentes, deputado Zilli, deputado Napoleão, deputado Matheus. E já coloco em votação o requerimento da minha autoria, atuado sob o número 1332-2023, o qual solicita realizar o convite dos seguintes secretários. Secretário de Estado de Educação, Aristides Simadon, Secretário de Estado da Fazenda, Cleverson, e Comandante-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Aurélio José Pelosato. Na impossibilidade, algum representante para comparecimento em reunião ordinária desta Comissão de Segurança Pública, em data a ser definida. A fim de tratar, na presença dos demais membros, sobre a viabilidade da estruturação conjunta de um programa de segurança estrutural voltado às unidades escolares do Estado de Santa Catarina. Eu fiz esse requerimento, assim, que aconteceu, ocorrido, na cidade de Blumenau, mas na preocupação da gente discutir aqui e cobrar providências do governo do Estado. Mas ontem, em reunião, na apresentação dos 100 dias do governador, ele já apresentou uma proposta que, inclusive, hoje, já fez a dispensa da licitação para agilizar o processo na contratação e na disponibilidade de um servidor da segurança pública armado em cada uma das escolas do Estado. Fora isso, rotas da polícia e também supervisão dos bombeiros e apoio também da Polícia Civil na condução da defesa das crianças nas escolas. Só que, ainda assim, talvez pudesse ser até não necessário mais essa reunião. Hoje de manhã, ainda recebi uma mensagem do coronel Pelosato, que ele faz muita questão de vir aqui na reunião e nos esclarecer alguns detalhes. Porque, com tudo isso, muitos especialistas, entre aspas, acabam, e até por medidas desesperadas, falando sobre coisas que realmente não são efetivas ou coisas que não vêm a agregar. E ele faz muita questão de vir na reunião, ele não fala isso de acordo com o que aconteceu na casa e deputados, mas sim em prefeituras, principalmente, e pessoas aleatórias que dão sugestões que não são condizentes com a realidade. Ele gostaria de vir, mesmo assim, na reunião aqui, para ouvir a gente, passar a experiência dele, que ele já teve, toda a conduta que a polícia está tendo com esse caso, e para também a gente estar questionando ele sobre qualquer coisa que a gente acha importante solicitar sobre essa situação. Então, eu vou manter o requerimento para a gente fazer essa solicitação, também estendendo aos secretários da Educação e da Fazenda, da Administração, se caso eles acharem necessário vir somar em alguma coisa. Mas o Coronel Pelosar está confirmado, e eu vou botar, então, o requerimento em votação. Se alguém ainda queira discutir sobre a situação, abro a palavra, deputado Napoleão. Presidente Gessé, caros e queridos colegas, deputado Pepe, deputado Cadorim, deputado Zilli, deputado Sargento Lima, bom dia a todos, também servidores aqui que nos acompanham. Em primeiro lugar, parabenizar a presidência da comissão, deputado Gessé, pela pronta iniciativa de reunir a Comissão de Segurança e apresentar esse requerimento bastante importante. E, em face do ocorrido, isso se deu em Blumenau, cidade da qual fui prefeito por duas vezes, e naquele fatídico dia, eu estava exatamente em Blumenau, e no momento da ocorrência eu estava exatamente no âmbito da Polícia Militar, quando lá ocorreria uma formatura e a posse do Sétimo Comando Policial Militar, quando todos fomos surpreendidos por aquela dura e triste notícia que entristece aqui a todos nós. Mas no âmbito dessa comissão de segurança, deputado Gessé, como disse, parabenizar a proatividade, a iniciativa, e eu preciso destacar aqui a presença efetiva das forças de segurança do Estado de Santa Catarina no município de Blumenau, no imediato momento daquela ocorrência. O comandante-geral, com muita sensibilidade, prontamente, imediatamente, se deslocou para o local da ocorrência. Em poucos instantes, lá também estava o delegado-geral da Polícia Civil, o próprio governador do Estado, e eu preciso testemunhar aqui de público aquilo que vivenciei, aquilo que presenciei, a resposta pronta e firme do Estado de Santa Catarina, através da própria pessoa do governador, do comandante-geral da Polícia Militar, do delegado-geral da Polícia Civil, da Procuradoria-Geral de Justiça, todos numa força-tarefa muito importante no exato momento daquela ocorrência, e também o trabalho das forças do município, no sentido de amparar, num primeiro momento, aquelas vítimas, num momento de dor inenarrável, mas pela liderança e sensibilidade do prefeito Mário, também todas as forças do município, em tudo aquilo que o município pôde atuar, desde o atendimento psicológico imediato aos familiares, até o atendimento de assistência social, para aquele momento tão profundo de dor, do luto, mas que exige providências das famílias, que obviamente não tinham cabeça para aquilo, e o município, no âmbito da assistência social, da psicologia, prestou todo um pronto e imediato socorro a todos aqueles que mais precisavam. Então, precisava fazer esse registro aqui, até emocionado, no âmbito da Comissão de Segurança, e também destacar, além da proatividade aqui da Comissão de Segurança Pública, liderada pelo nosso presidente Gessé, mas também naquele momento tive muitos telefonemas e mensagens de colegas deputados, obviamente, para, através da gente, se solidarizar com o povo de Blumenau, que muito precisava de um abraço e do conforto, mas também a liderança do nosso presidente, Mauro de Nadal, que convocou uma reunião de líderes já para hoje, às 11 horas da manhã, em termos de uma força-tarefa, de uma pauta legislativa a respeito desses temas, a própria presidente da Comissão de Educação aqui da casa, a deputada Luciane Carminati, e tantos outros deputados e deputadas que têm se mostrado muito atentos, muito atentos e atentas e alertas em relação a esse tema. Mas, portanto, parabéns, presidente, e fica aqui, obviamente, o nosso voto favorável, essa importante iniciativa, até porque nós percebemos ali, nas reuniões de crise, na sala de crise que foi instalada, nos dias, inclusive, que se seguiram aquele episódio, o quanto é preciso fazer um debate amplo desse tema. Não há medidas simples para temas complexos. E há um conjunto de medidas a serem tomadas que vai além, especificamente, e tão somente das políticas mais imediatas de segurança pública, mas há um conjunto de medidas em conjunto que têm que ser tomadas diante desses desafios que o Brasil e o mundo vivem. Então, parabéns, presidente, excelente iniciativa. Quero mencionar também a presença do deputado Pepe Colasso e do deputado Sargento Lima. Pergunto se mais alguém ainda tem alguma coisa a mencionar sobre o requerimento. Bom dia, presidente. Bom dia a demais colegas. Sobre o requerimento em si, nada a declarar. Acho extremamente importante a vinda deles, independente de já terem ações em andamento ou não, a vinda deles aqui para que a gente possa ouvir e ser ouvido é extremamente importante. Eu gostaria de sugerir, presidente, que já nessa reunião de líderes, que a Comissão de Segurança lidere aí um compilado das sugestões que foram feitas pelos deputados ao longo da semana passada, uma vez que muitas delas se repetem, inclusive, e o governo do Estado precisa ter essa relação bem organizada para que a gente possa entregar agilidade e eficiência nesse caso. Lembram de saudade? Ninguém mais fala daquele caso absurdo, que foi tão horrível quanto esse. A gente não pode deixar esse caso cair em esquecimento. Não pode mais acontecer isso em Santa Catarina, não pode mais acontecer isso no Brasil, mas aqui é a nossa responsabilidade. Nós precisamos, então, tomar iniciativas que sejam perenes para que a gente não tenha mais esse tipo de ação acontecendo aqui. O governo já se antecipou na contratação dos policiais, como bem mencionado ontem pelo governador, mas existem outras sugestões muito boas, por sinal, vindas de vários deputados, que a gente pode, sim, estudar, e isso precisa ser levado em consideração pelo governo do Estado também. Como disse ontem em uma entrevista, a nossa tarefa aqui de político é legislar para o futuro. Poucas ações que a gente faz aqui têm ações, têm resultados imediatos. Nossos resultados são para o futuro. Mas de que adianta a gente legislar para o futuro se nós não conseguimos cuidar das nossas crianças hoje? A gente não falha assim como deputado, a gente falha como ser humano. Então a gente precisa, hoje, tomar medidas enérgicas e não esquecer mais desse fato que aconteceu, assim como a gente não pode esquecer de saudade, assim como a gente não pode esquecer de mais nenhum outro fato horrível com esse que possa vir a acontecer no nosso Estado. Então aqui está a nossa tarefa, hoje, como Comissão de Segurança, inclusive, de liderar essa frente de ideias dos deputados para que o governo possa priorizar isso frente a qualquer outro tipo de ação que possa haver do governo. Agora é a hora de fazer isso. Agora é que acabou de acontecer. Agora é a hora de implementar. Depois a gente pensa no restante das políticas. Se a gente não conseguir cuidar das nossas crianças, não faz nenhum sentido a gente estar aqui. Já foi anotada a sua sugestão. Nós vamos fazer um compilado de todas as ideias propostas pelos deputados para colocar em mesa uma discussão até a projeção do que é possível ser executivo. Presidente. Rai Peculasso, a palavra. Obrigado, presidente, por comentar a todos os deputados. Vou tentar ser muito breve, porque eu acho que a questão já foi muito bem externada aqui, exteriorizada, com todo o lamento e o estarrecimento que a gente está passando no Estado de Santa Catarina. É muito bem colocado aqui pelo deputado Cadorim. Eu usei da palavra na tribuna semana passada, lembrando de tantos episódios que já aconteceram no Brasil, de 2011 até agora. e, inclusive, nós temos que fazer um compilado do que foi feito de política de Estado, não Estado de Santa Catarina, mas de política de Estado a nível nacional, nesse período que se passou, para que se pudesse ter um... se combater isso, esses episódios que acontecem. Mas eu acho que aqui todo o requerimento, toda a manifestação aqui foi importante. Eu só gostaria de colocar também, porque eu sinto hoje, por duas filhas que eu tenho, que existe também uma apreensão, uma apreensividade nas próprias crianças, que estão indo para a sala de aula e, claro, que a mídia social hoje faz essas informações chegarem até nas crianças, tirando até o controle dos pais para isso. E isso é muito ruim para o dia a dia delas e também para a convivência delas em sala de aula e de estudos. Eu acho que é importante a gente também aqui, enquanto comissão, sugerir e instigar o papel investigativo. Uma varredura nas mídias sociais, muito disso sai através das mídias, das colocações, dos debates, dessa deep web que existe, da dark web, coisas que a gente não consegue ter acesso e que instigam movimentos e ações como essa que aconteceram. Então, eu acho que é importante a gente pedir uma forte investigação, uma varredura nas mídias sociais, porque, além do que aconteceu agora, vai ter muitas ameaças, vão ter muita gente querendo passar trote e criar esse clima de insegurança na sociedade. Então, eu acho que isso é importante, o Estado ter esse papel forte investigativo para que a gente possa coibir já de início qualquer ação, seja uma ação de fato para passar um trote ou a ação que realmente venha a acontecer. Só colocando isso como sugestão também. Mais alguém querendo discutir a matéria? Deputado Zilli, a palavra. Bom dia, presidente. Cumprimentando os colegas aqui. Só para te parabenizar, porque eu acredito que tem que ser uma política de Estado. Não pode ser uma coisa pessoal. Acho que temos que pegar todas as opiniões e fazer uma compilação e ouvir as partes interessadas e que conhecem o assunto. Ontem, lá na explanação do governador, quando ele falou do protocolo, que tem um protocolo estadual que foi emitido, eu fui procurar e me falaram que estava com o Pelosato, comandante-geral, mandei uma mensagem para ele, no mesmo momento ele me passou a mensagem, rapidamente, só que ele colocou. O que vocês chamam de protocolo é um treinamento para eventos dessa natureza, o qual começaremos a realizar nas escolas ainda esta semana. Na verdade, já fazíamos esse treinamento, cito como exemplo a própria cidade de Blumenau, onde treinamos mais de 400 servidores e a própria Secretaria de Junta, a secretária Patrícia, fez o treinamento. Então, acho que é importante eles virem colocar o acontecimento. Então, parabéns pela iniciativa e pode contar com o nosso apoio. Ok, deputado Zilli. Mais alguém querendo discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco votação, os favoráveis permanençam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pergunto se mais alguém tem alguma matéria para deliberar. Presidente. Deputado Sargento Lima. Bom dia, deputados. Eu tenho um requerimento de minha autoria e gostaria de passar as mãos de Vossa Excelência para que fosse feita a leitura dele para melhor entendimento e posterior votação. E ela é extra pauta, presidente. Então, gostaria de pedir, se a gente lês aí com a permissão de todos, isso pode ser colocado para votar de forma extra pauta. Deputado Lima, se o senhor puder ler a emenda e aí a gente coloca em votação. A gente, primeiramente, vê se o pessoal, se os membros da mesa vão querer fazer deliberação hoje e depois votamos em votação. O deputado subscreve, conforme a competência de segurança pública do artigo 74 do Regimento Interno, requer ouvido os outros membros da comissão o envio de convite ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, procurador-geral de Justiça, o corregedor-geral do Ministério Público de Santa Catarina, a desembargadora Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt, Seifer, coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, os coordenadores institucionais, juiz auxiliar da presidência Yolanda Volkmann e o juiz corregedor Mauro Ferradin, pelas seguintes razões. Diante dos diversos fatos criminosos, vem acontecendo em nosso Estado, cometidos por apenados, beneficiados pela saída temporária, condenados e favorecidos pelos benefícios da lei de execução penal, entre outros. O último episódio ocorrido, o ataque de um homem, que foi o ataque que o criminoso já tinha ao menos quatro antecedentes criminais em 2016, por briga em casa noturna, foi abordado pela PM, já foi encontrado com cocaína, tentou isso aqui ao padrasto, isso aqui um cão, etc. Dessa forma, é essencial iniciar-se uma discussão acerca da legislação reguladora do assunto. Mesmo a lei sendo de competência federal, isso nós já sabemos, até para quem queira abrir essa discussão, necessita ouvir aqueles que aplicam efetividade. O juiz tem poder discricionário, ele pode escolher se sim ou não, e que aplica efetivamente a lei de quem sofre as mesmas consequências. Por isso, a necessidade de convidar as autoridades para quem faz presentes da Comissão de Segurança Pública e discutirmos essa questão. Presidente, é muito simples, é ouvir que realmente tem o poder de discricionário, de dizer se sim ou não, de conceder benefícios de progressão de regime. Óbvio que a gente fica consternado, ficou feliz ontem com a notícia do governador, mas isso aí transcede na minha opinião biológica. Hoje eu estou conhecendo muitos especialistas em segurança pública, na internet então tem bastante, isso aí já transcedeu o problema de segurança pública do que pode ser feito efetivamente pela polícia. Ou então se retira o título de melhor polícia do Estado de Santa Catarina da nossa polícia, tanto civil quanto militar. Ela faz um excelente serviço, quando me perguntam o que a polícia faz, eu falo, faz o impossível, ela já faz um trabalho hércule dentro do Estado, e eu estou dizendo isso por condições numéricas, nosso efetivo está reduzido, tanto da polícia civil quanto da polícia militar, e agora já entrou para dentro do campo do judiciário esse tipo de problema, no meu entendimento. Porque se você olhar aí 90%, 96% em uma última pesquisa dos crimes violentos contra a vida, já são feitos por pessoas que deveriam estar presas. Simplesmente isso. Então, se a gente pode colocar mais um metro de muro em cima de cada escola, no próximo atentado a gente construir dois metros de muro, colocar mais dez policiais por criança na frente da escola, e a gente está jogando o gato por cima do telhado e ele voltando de novo para dentro da nossa casa, por debaixo da perna. Eu já tive a oportunidade de prender gente que tinha 46, 74 passagens. Esse último homicídio, a gente já ia contra uma feminina lá, que agora é chamada de feminicídio, o marido dela tinha 74 passagens pela polícia, já tinha sido beneficiado, acho que uma dúzia de vezes, do benefício de progressão de regime, e matou ela porque estava na rua. No final das contas, não foi a polícia que impediria, não tem como colocar um polícia do lado de cada criança, não tem como colocar um policial do lado de cada mulher no Estado. Não tem como. Então, a gente tem que começar a perguntar para essas pessoas que detalhe. Esses, sim, não podem nem reclamar da remuneração que tem, são os servidores mais bem pagos do Estado. Reclama-se quando se fecha uma comarca, mas você vai olhar assim, tem seis processos em uma comarca no interior e você mantém uma vara em uma cidade dessa para analisar seis processos, quando a maioria deles se afunilam todos aqui em Florianópolis. Então, a gente tem que começar a cobrar também de quem tem a obrigação e tem o poder discricionário, tem a função de livrar a sociedade dessas pessoas, porque senão a gente vai continuar daqui para frente trabalhando, colocando grátis, colocando muro, contratando mais polícia, treinando mais, comprando mais armas, botando mais um cadeado, fazendo uma cerca, vai chegar o dia que vai olhar o que é isso, é uma escola? Não, é um presídio? Não, é uma escola. Então, a gente tem que começar a conversar com essas pessoas aí. Por quê? Porque, numericamente, como eu digo, a Polícia Militar, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina está prejudicada pela questão de efetivo, simplesmente isso. Agora, quanto à qualidade de serviço, é indiscutível a qualidade da nossa Polícia Militar, da nossa Polícia Civil, da nossa Polícia Científica, é indiscutível, fazem o impossível. Eu não me sinto responsabilizado por isso, porque nós já estamos trabalhando falando e falando sobre essa questão dessa benevolência estendida, sobre a prática da política do desencarceramento que se adotou no país, que acharam uma maravilhosa solução para poder esvaziar presídio, que é soltar preso. Isso. A verdade foi essa. Se você olhar cada ocorrência que acontece, olhar o histórico de todo mundo que é preso, o cara tem, no mínimo, uma dúzia de passagens. Deveria estar preso. Como é a situação desse cara que estava em Blumenau? Tentativa de homicídio de 6 a 20 anos. Isso foi em 2021. O que ele estava fazendo na rua? Então, não foi de verdade. Não é falta de policiamento. É falta de um comprometimento de todos os poderes. E eu vejo essa resistência de falar do judiciário. Ninguém fala do judiciário. Tem que falar dele. Ele tem que vir aqui. E também, como outro servidor público qualquer, como qualquer outro, explicar o porquê que ninguém fica preso em Santa Catarina. Tem que explicar o porquê. As pessoas estão rindo da prisão em primeira instância. Rindo. Zombando. Está cheio de político aí, condenado em primeira instância. Está aqui trabalhando. Essa é uma. Você tem que ter lá um senador pedindo uma prisão em segunda instância. Olha que absurdo isso. Então, essa benevolência estendida, essa política do desencarceramento, ela produz violência. e aqui em Santa Catarina, matou quatro crianças. Aqui, essa política de desencarcerar, de ser benevolente, de não se cumprir, não é criar nova legislação, é cumprir aquela que já existe, já matou quatro crianças. Não foi falta de segurança pública. Quem matou essas crianças aí foi essa política nefasta aí de desencarceramento e de se passar a mão na cabeça e se buscar a solução prática para tudo. Então, eu peço, venha aí o meu desabafo aí e solicito que o senhor coloque em votação. Já entrego nas vossas mãos já o requerimento para a gente conversar, saber o que está acontecendo em Santa Catarina e que ninguém está ficando na cadeia. Obrigado, presidente. Certo, Sargento Lima. Havendo concordância, coloco em discussão o requerimento do deputado Sargento Lima. Alguém querendo discutir? Alguém queira mencionar? Eu acho de extrema importância, deputado, eu tenho falado sobre isso também, que uma das grandes causas das diversas criminalidades que tem acontecido, muito dela é das nossas leis e principalmente do nosso judiciário. Tem batido nessa tecla também, então é de extrema importância o seu requerimento que a gente possa estar questionando e tirando diversas dúvidas para também estar esclarecendo para a sociedade o porquê que muitas vezes acabam soltando traficante que é pego com muita droga e com armas, por exemplo, como tem acontecido aqui em Santa Catarina. A sensação é exatamente essa, parece que os presídios estão tirando os muros altos e as grades dos presídios e colocando nas escolas. Essa é a sensação moral que a gente está tendo na sociedade. Então, não havendo... Deputado Matheus, quer discutir a matéria? Presidente, não há o que discutir. Acho que a gente precisa aprovar esse requerimento do deputado Lima. Isso faz um gancho com uma proposta apresentada pelo deputado Bruno Souza no ano passado, aprovada aqui nessa Casa e que já tramita em outras Assembleias Legislativas do Brasil como uma sugestão de PEC que não venha dos deputados federais, porque de lá a gente já entendeu que essa PEC não vai vir. É uma sugestão das Assembleias Legislativas solicitando a maior liberdade no Pacto Federativo para que nós possamos legislar sobre questões específicas do Estado, como uma federação deveria ser efetivamente. Então, questões penais, questões civis, nós teríamos mais liberdade para poder legislar conforme a esta Casa aqui e os nossos poderes do Estado entendessem como mais apropriados. Então, esse é o gancho só que eu queria fazer. E só faltam três Assembleias no Brasil inteiro para aprovarem essa moção lá também, esse requerimento, e nós vamos cobrá-los para que a gente possa fazer isso o mais rápido possível também. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como se estão. Aprovado o requerimento. Não havendo mais assunto a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Transcrição e Legendas Pedro Negri